Eu gosto muito disso, mas também eu sou meio louco, não é todo mundo que gosta disso, não acho que é uma regra também. Mas uma coisa que eu fiz agora no último documentário que eu fiz, que foi interessante, eu fiz um negócio meio Modern Family, não é tanto resultado, eu achei que ia dar mais. Eu chamei Modern Family, que é aquelas entrevistas que fica, em vez de ficar enquadrado só nele, ficam umas pessoas em volta e meio paradas, que eu acho legal, porque no Modern Family funciona muito. Por que que acontece? A pessoa está falando um negócio e tem outras pessoas que estão do lado, mas não estão dando entrevista. Elas estão meio paradas ouvindo a outra pessoa falar, como se tivesse uma foto de família. Eu acho tão legal aquilo. No Modern Family funciona muito. E no meu documentário funcionou umas vezes, não funcionou tanto quanto eu achei que ia funcionar. Mas teve horas que saem coisas maravilhosas. A pessoa está falando absurdo, a pessoa do lado está com aquelas caretas, sabe? E fica um enquadramento mais engraçado, que tem, na verdade, um comentário do narrador dentro da entrevista. Na verdade, é isso que acontece. Porque, no caso, é improvisado. No Modern Family é ensaiado. Por isso que funciona melhor. Porque eles ensaiam. Então, o Rubens está falando um negócio e eu estou do lado discordando do Rubens. Aí, ficando enquadramento, já tem esse distanciamento da fala. No Modern Family é uma série, não sei se vocês assistem. Mas tem que o The Office fazia isso, mas não fazia esses enquadramentos de várias pessoas juntas. Eu não lembro disso no The Office. Era mais uma pessoa só. O Modern Family fez vários com várias pessoas juntas. Eu tentei fazer isso aí, teve horas que deu certo. E, quando deu certo, ficou bem legal. Teve uma hora que minha mãe estava... Era com minha mãe e minha irmã. E ficou um cara no meio, cara. Minha mãe e minha irmã contando um negócio de depressão, de morrer, chorar. E tinha um cara que estava vendendo produtos de saúde, Herbalife e tal. E aí, ficava uma situação surreal. Porque o cara ficava com aquele Herbalife no meio. E as mulheres chorando. Eu adorei. Eu achei uma hora pra ele. Porque ficou uma coisa muito esquisita. O que esse cara do Herbalife está fazendo lá? Entendeu? Então, fica um negócio esquisito. Então, tem hora que é legal. Pode ser que funcione. Mas, você viu, é uma técnica... Porque uma coisa que eu falei pouco aqui, é que a gente confunde muito o narrador com... A gente não sabia do que é narrador, não é? Então, a gente acha sempre que o narrador... Se tem voz, você acha que é o teu ponto de vista. Eu não sei por que a gente concluiu isso. Isso é um absurdo. Não tem nada a ver. É simplesmente o ponto de vista da voz do filme. É só isso. Só isso. Não é nada. Não é o teu ponto de vista. O teu ponto de vista é o filme. Todo. Todo com montagem, com trilha. Tudo junto é o que faz o ponto de vista. O pessoal chama, às vezes, de narrador delegado. A voz é um narrador delegado. O público acha que a voz é o narrador. Então, você delega àquela voz a impressão de que é o narrador. Se você perguntar para a minha mãe, ela acha que a narradora é a voz. Mas você é cineasta, você não é voz, você não é mãe. Então, você sabe que aquela voz pode estar em contraste com a imagem. É muito comum. Pode estar em contraste com a trilha. Você dá um quênia e não tem direto isso. Pode estar em contraste com tudo. Então, o que dá o ponto de vista é a interação entre as coisas. Então, a entrevista é igual. Não é porque a pessoa está falando o negócio que você precisa concordar com ela. Ela pode falar o que ela quiser e você pode distanciar. Eu fiz, por exemplo, no parque de diversão. Então, o cara está falando uma loucura lá e está falando que quer matar pessoas. Só que fica entrando um brinquedo na boca dele. Então, fica uma sensação surreal com uma imagem que destoa da fala. Ou um fundo. Sempre que você abre o quadro, dá distanciamento. Então, o fundo fica esquisito. Isso destoa da fala. Você está tirando o poder da voz. E, se você filma em primeiro plano, você está dando mais poder ao personagem. As duas opções são ótimas. Mas você tem que saber qual opção você quer. Você quer dar mais poder ao personagem? Você quer realmente ouvir? Você quer concordar? Você concorda com ele? Pergunta essa. Por isso que a gente fala de ponto de vista. Você concorda? Você concorda com ele? Tudo o que ele está falando? Ou você quer dar um comentário sobre o que ele está falando? Você não precisa dar um comentário falando um comentário. Você pode fazer só no enquadramento. O exemplo famoso era a Opinião Pública, aquele filme do Jabor. Tem uma cena maravilhosa, que é um cara falando umas coisas fascistas. O filme inteiro sobre jovens, esse filme é direto. E tem uma hora que tem um velho falando de jovens, que é um general. E, quando o velho fala de jovens, ao invés de ficar no enquadramento no velho, ele fica na casa toda, na sala toda. Aí, sim, ele pega uma criança brincando, tirando sarro do vô. E o velho falando que é uma loucura. Só que ele não deu bola, mas ficou lá o Jabor sentado em frente ao cara, olhando, fingindo que estava na entrevista, o cara acreditando que estava na entrevista. Então, foi planejado. E ficou um câmera zoando com a batatinha. Fazendo o que quer. Acha lá o que está rolando na sala. Então, e aí fica muito legal. É uma cena imensa, assim, que é mostrando como é ridículo o discurso daquele cara. Que é um puto legal, você pode fazer isso. Só porque está filmando alguém concordar com ele o tempo todo. E não precisa ficar falando você que discorda. Você é cineasta, você pode ter técnicas de enganar. Às vezes, você fica na cama e ele bota um cara lá para entrevistar. Esse negócio também que o diretor entrevista me eu acho uma viagem. Eu não sei, porque o Coutinho é um gênio, entrevista melhor que a gente, ele é um gênio, eu acho ele maravilhoso. Mas, beleza, mas eu não faço questão nenhuma de entrevistar os personagens como diretor. Entendeu? Eu entrevisto um pouco, eu não acho uma coisa, assim, exclusiva a mim. Eu não acho que a minha principal função no filme é entrevistar personagens. Eu não acho isso. Não sei por que eles acharam isso. Por quê? Eu gosto de fazer cinema, eu gosto de fazer cinema. Então, para mim, eu entrevisto o personagem, eu entrevisto o Rubens. Entrevisto de um jeito, vai sair uns negócios. Se eu entrevistar o Rubens, vai sair outra coisa, cara. Alguém tem dúvida? É a coisa mais básica do mundo, questão de gênero. Mulher entrevistando, sai diferente. Eu tenho certeza absoluta. É a coisa mais simples do planeta. Não precisa nem me complicar muito. Aí, fora outras coisas, gay, não sei o quê, não sei o quê lá. Qualquer coisa sai diferente. Negro, qualquer coisa. Então, para mim, no meu jeito de fazer filme, quanto mais gente entrevistar, eu acho mais legal. Para mim. Eu acho mais legal. Eu começo a entrevistar um pouco, está ficando chato, vai, bota a pessoa. Eu vou ver o que dá, vai girando. Por quê? Porque sai outra coisa, cara. Eu sou assim, qualquer pessoa que falar comigo, cada pessoa eu sou de um jeito. Então, se você quer mostrar vários pontos de vista do personagem, vão em várias pessoas para entrevistar ele. Eu acho mais legal, mas também é só me apropor. Eu não acho uma regra também. Porque ficou essa P, eu sou o melhor entrevistador e tal, eu não sei se eu sou o melhor. Eu não tenho nenhum ego com ser entrevistador. Então, tudo bem, se tiver, não é o meu foco. O foco é cineasta. Então, cineasta, o foco é fazer o filme ficar bom. Não quero virar Maria Gabriela, não estou preocupado. Então, só essa dica, eu acho que multiplica os pontos de vista. É coisa simples, não é coisa complexa. É coisa simples. Falei, respondi? Acho que não, não é? É um assunto muito louco, não é? O que mais? Mais alguma coisa? Senão a gente se cria à vontade também. Como sempre, essas coisas, vocês sabem que cada um fala o que quer, cada um faz o que quer. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o negócio é falar um monte de coisa mesmo. Acho que é isso aí. Deve ter mais 500 mil coisas de falar. Se cada um fosse falar, falava mais outras 500 mil coisas. E aí cada um faz o que quer, porque o barato é esse. Mas, acho que o barato é esse mesmo. Ela já falou até do negócio de não ter censura e tal. E acho que é brincar um pouco, aproveitar, não é toda hora que você também pode brincar? Aproveitar e brincar um pouco. As pessoas estão gostando quando as pessoas brincam hoje em dia. Quando você vai cumprir uma função de fazer o material? Vai cumprir já. Já tem pesquisa. Vocês vão fazer a pesquisa de imagem? Vai ter isso aí. Vai ter. Essa é a parte que você vai ter que fazer. A lição de casa e tal. Mas, dá umas brechinhas para você brincar um pouco, sabe? Porque, vai descer, vai perder. Então, vai perder. Ou você ganha um empate. Se você errar, não ficou tão bom quanto você gostaria. Mas, se acertar, fica legal. Então, não tem muito muito o que errar. Então, aí se dá o direito disso. E aí não ficar muito preso. Tem uma coisa que, só o que você já falou, que é outra coisa que me cansa um pouco nesse debate do documentário brasileiro, que ficou muito uma paranoia do antiético. Acho que parou um pouco, não é? Parou. Na última época, estava uma paranoia. Não sei o quê. Você tem um respeito ao personagem. É uma pira-se de psicopatia com o negócio do personagem. Não respeito, não respeito. Qualquer coisa não respeita o personagem. Mas, calma, gente. Sei lá. E é uma ética baseada só nisso. O respeito ao personagem. Que, na verdade, é uma confusão entre ética e etiqueta. Que essa coisa do respeito ao personagem e etiqueta. Que é boa educação. Que é muito legal. Acho muito bom. E é uma ética da corte e tal. Que serve para a gente ter boas relações. É uma coisa muito importante. Acho legal. Não sou contra. Mas não se aplica a todas as situações o tempo todo. Você não pode ser educado o tempo todo. Não é assim que funciona a vida. Tem horas que você tem que fazer umas coisas mais loucas. As pessoas nem gostam de ser tão educado. É chato. Aí você faz a best do Pedro. Você faz um bullying com ela. Pode gostar do bullying. Quem falou que ela não vai gostar do bullying? Aí fica lá o cara... Tem filmes. Eu fiz um do Chacrinha com o Roy Neff. Uma luta, Terezinha. Fiz o roteiro e fui nessa filmagem. Aí ficava lá o pessoal falando que a gente zoou com a menina e explorou a imagem dela pelada na fonte. Eu, para o meu ponto de vista, eu deixei ela ficar pelada na fonte. Ela queria ficar pelada na fonte. Quem sou eu para falar que ela não pode ficar pelada na fonte? Por quê? Só porque ela é velha e feia? Você que está falando que ela é velha e feia. E eu que sou antiético, porque eu mostrei ela. Você quer censurar a gordinha e eu que sou antiético? Porque eu mostrei a gordinha? Não sei. Eu acho que tem que debater mais isso aí. Entendeu? Se a pessoa quer mostrar um negócio, ela queria mostrar, tanto que ela deu autorização, fez tudo. Não foi? Tem um processo lá, tem uma que falou que elas eram putas e ficou e teve um processo. Tudo bem, você tem direito de preservar a imagem delas. mas esse negócio dela querer mostrar o corpo dela caído, ela quis mostrar o corpo dela caído. Desculpe falar. Agora, eu vou ficar falando que eu sou antiético, que eu não devia mostrar? Aí o cara fala que eu acho antiético ele, que é cortar a censura da menina. Então, você quer pegar uma imagem, uma pessoa que é uma intimidade, uma coisa que ela quer mostrar. Não vou mostrar. Não, vou mostrar que ela é perfeita, porque, entendeu? Às vezes, é o contrário. Então, só falando que é um debate mais complexo do que as pessoas estão colocando. E, na verdade, você pode ter esse debate, vocês estão tendo relação com os personagens, com relação mesmo, deixar acontecer os negócios, você não pode sacanear ele, não precisa sacanear. Tem hora que eu não sou contra sacanear, não. Mas, no caso aqui, os personagens, acho que não é o caso. Nenhum deles, você vai fazer, depende do que você for fazer, é para sacanear mesmo. Falar a verdade. Você vai pegar um filho da puta, você quer sacanear, acho normal também. Acho que, no caso aqui, não tem um caso desse, pode ser que tenha, mas não sei. Mas, mesmo, você não quer sacanear, tudo bem. Mas, assim, você pode fazer uns negócios juntos para descobrir o que vai fazer. Não é uma brincadeira, fazer uma bulinada nela, fazer ela zoar um pouquinho. E, de repente, ela gosta. Fica legal. Ela fica feliz. Ela tem senso de humor, pode ser que ela goste. Então, em vez de ficar o tempo todo assim, estou com medo de não respeitar, estou com medo de não respeitar, filma primeiro, depois você pensa nisso, cara. Vai ficar o tempo todo com medo de ser antiético. Porque, esses negócios antiéticos, você pode pensar na hora da finalização. Agora, durante a criação, você ficar o dia inteiro pensando se você está sendo antiético, isso trava. Você está fazendo uma piada lá, não sei se estou sendo antiético, numa reunião de roteiro. Isso trava. Primeiro acontece as coisas, depois você pode olhar, vai fazer o corte final, você fala, não, não quero magoar ela, então pergunto para ela. Normal, assim, entendeu? Agora, se na hora de filmar, você fica travando com esse raciocínio, isso eu acho que atrapalha também um pouco o fluxo da ideia. Esses documentários vão ter que ser fechados em 26 minutos. Você tem alguma dica sobre isso? É difícil, é pouquinho, não é? Acho que a dica é isso aí, eu faria direto na chincha, assim. Porque além de 26 minutos, a maioria tem muita história, não é? Então, eu, pessoalmente, eu gosto mais dos filmes que têm menos história e ficam girando na mesma. Quando eu quero contar muita história, fica pouco. Ainda mais são 26 minutos. Mas, em geral mesmo, em geral, não é só. 26 nem se fala. Mas, assim, girar na mesma, que eu digo assim, você fica um fato, você pode girar naquele mesmo fato. Não tem ponto. Porque aí você mostra vários pontos. Eu gosto mais. Porque se você quer contar muita coisa, obviamente você vai perder pontos de vista. É uma opção básica, assim. vou contar muita coisa, vou perder pontos de vista, porque não cabe. Ou você vai multiplicar pontos de vista, ou você vai contar mais os fatos. Então, você está preocupado com fatos ou está preocupado com versões? Quantidade de fatos ou com complexidade das histórias? A pergunta é meio essa, não é? Eu estou mais preocupado com a complexidade. Acho mais interessante. Por que nós estamos mais interessantes? Porque, é claro, tem uns casos que realmente não têm material e tal. Então, cumpre um papel básico, assim, de saber quem é a pessoa e tal. E, mesmo assim, você pode saber quem é a pessoa só na essência. É um japonês que salvou o Japão. Beleza. Não precisa saber todos os fatos da vida dele. É só na essência. Mas esse é o papel básico. Mas tem outros casos que têm até material. Tem casos que têm pesquisas e tal. Então, porra, tem material na televisão, passa direto. Então, alguma coisa nova, você tem que dizer. se não conseguir... Aí você fala, o que é? Não estou dizendo nada de novo. Não tem uma teoria nova sobre isso. Não tem nada. Aí você vai fazer a mesma coisa. Então, não precisa. Então, já são projetos que a gente selecionou por isso. Então, é ir nessa linha. A gente ficou nessa questão também. Porque uma coisa é, a ESPN está aí, o UOL está aí, o Sport TV está aí para dar os fatos. Isso, os fatos, o que está acontecendo, aquela coisa de reportagem, é uma coisa. Agora, qual é o desafio que é esse, de fazer o documentário, de contar essa história de um jeito poético? Estou obrigada. Não pode ser poético também. Mas, assim, nesse sentido, esse desafio, de contar o que passa lá na ESPN, na Sport TV, que a gente não vai contar daquele jeito, vai contar outra coisa, até usando o acervo dele, se precisar, caso necessário. É infinito os fatos, não é muito fato. Então, é o recorte do fato. Eu estudei bastante um negócio para isso, que é a historiografia. A historiografia é muito bom para quem gosta de estudar isso. A historiografia, o debate é esse, a partir só de fatos reais, como saem várias versões da mesma história, sem ter todos só fatos real, não tem nenhum fato. E saem completamente, gêneros, tem vários livros, se chama Meta História, tem vários livros que debatem isso, como que a historiografia também usa técnicas de ficção. Mas daí, por isso que aquele negócio que eu falei é o principal, você tem que achar o personagem. Vocês fizeram o perfil do personagem? Podiam começar fazendo o perfil do personagem. Perfil mesmo. Como se fosse ficção. Quando você sabe o perfil de ficção, você não conta tudo do personagem. Esse papo furado, como é a origem da família, é só se você for usar. Não é isso. Pode ser um hábito de fumar, uma roupa, não sei. fazer esse perfil que eu falei. Começa a fazer o perfil do personagem. Aí você começa a pensar, tem cena que apresenta esse personagem mesmo? Tem cena? Está previsto? Não tem. Então, vou fazer a cena para o mesmo personagem. É óbvio. Coisas básicas, tipo cena solo. Cena solo não é uma regra universal, mas é legal ter uma cena onde ele está sozinho. Pergunta básica. O que ele faz sozinho? Que não é falar. O que ele faz? Ação. O que ele faz quando está sozinho em casa? Não é a regra universal, como tudo não é a regra universal. Mas pode ser uma cena, você pensar nisso e tentar pegar, como é que faz você pegar. Não é tão fácil. Isso, gente, é mesmo para o cara que já morreu. O personagem principal é o Zabo. Já morreu o Zabo. Mas estou entrevistando alguém que não é o personagem principal, mas acho que esse personagem é um personagem importante no filme. Ele vai falar umas informações importantes e você pode querer construí-lo como personagem. Não é porque ele só vai falar que não pode ter personagem. Ele pode ter um pouquinho de personagem. Ele pode estar, por exemplo, andando em uma rua chique que constrói o personagem. Alguma coisa que constrói. Antes de começar, com a falling off, algum plano, ele entrando em uma moto, qualquer coisa. Ele anda de moto, você descobre que ele anda de moto. Você vai dizer, não, tem alguma coisa. Ou ele nada agora. Alguma coisa que você acha que defende esse personagem, uma ação. Então, não é porque ele já morreu os personagens que todo mundo que está entrevistado não tem interesse com o personagem. Você pode, nesses personagens entrevistados, eles não são só cabeças falantes, pessoas que têm informações. Pode ser que sejam, mas pode ser que não sejam. Eles podem ser pessoas mesmo, reais, se você quiser. Então, é legal você pensar, eu quero que ele seja uma pessoa, um personagem. O personagem é isso. Ele tem alguma coisa que definir. Senão, ele é só um cara que sabe do assunto. um especialista. E no comentário eu separo mesmo, personagem especialista. Personagem especialista. Especialista, ele fala lá coisas tipo eu estou falando aqui. Qualquer coisa. Inteligente, o cara fala alguma coisa inteligente. É bobagem, ninguém liga para isso. Você nem precisa ter isso no filme. De verdade, eu não acho que é uma coisa legal. Eu acho muito mais legal o personagem. Então, ele é um personagem? Que personagem que ele é? E aí, ele é qual tipo? Ele é o livro cômico do meu filme? Então, como é que eu faço ele virar livro cômico? Não, ele é o antagonista. Antagonista, lembrar que pode ter um antagonista, gente. Não tem nada demais, não é pecado, pode ter um antagonista. Então, de repente, tem um antagonista no teu filme. Você pode pensar, quem é um antagonista? Antagonista, às vezes, é a sociedade brasileira, pode construir um negócio mais abstrato, mas pode ter alguém também. Pode ter. Uma pessoa representada fisicamente. aí, o cara que combate a mulher lá. Você não precisa falar nada do boxe. A Adriana, não é? Ela está brigando com o cara lá, tem como tratar isso, que é inferno. Você não precisa falar nada. É só você pegar um plano de ele, alguma coisa, você constrói-lo como protagonista. Uma ação dele. Um lugar esquisito, qualquer coisa, você constrói-lo como protagonista. Robert Rochas, pegar esse plano dele no lugar meio jazz. Lembrei do jazz, agora, com esse plano frontais. Você constrói-lo como protagonista, sem falar uma palavra. Falar que ele é antagonista, que ele é vilão, não precisa falar nada. Então, de repente, você constrói-lo como protagonista, e não tem nada de errado com o seu antagonista. Não é o que você acha que ele é antagonista mesmo, aí começa a discussão infinita. De verdade, ele também não é mal-carata. Eu sei que ele não é mal-carata. De verdade. Não é de verdade, é filme. É filme. Filme tem recorte. Então, não tem nada de mais. Qualquer um de nós podia ser vilão de um filme. Não é que a pessoa é mal-carata. Qualquer pessoa aqui podia ser vilão de um filme. É só... Algum que foi vilão. Alguma historinha que foi vilão. Então, não é que você está xingando a pessoa. Nada, cara. Relaxa com isso. Não fica tão preocupado. É só você não ter o filme e não pôr o vilão. Só isso. É só isso. Não precisa ficar tão achando que eu estou acabando com a vida da pessoa. Está nada. Não é um filminho, ninguém me entende. Não tenha menos arrogância. Porque ajuda o filme ter um antagonista às vezes. Fica mais claro a estrutura narrativa. E para aquela pessoa ele é um antagonista. Naquela história não tem nada de mais. Falando que pode ter um antagonista. Já esqueci de falar isso. Acho importante lembrar. E aí você constrói, às vezes, com uma coisinha assim. Não é necessariamente com uma fala. Ele é o antagonista. Aí fica jato. Aí fica esquisito. Pode ser também. Pode ser meio comédia isso. Mas é mais louco. O padrão é construir em alguma ação pequena que ele faça isso e já virou um antagonista. Legal? Mais alguma? Bom, eu queria agradecer ao Nilton. Espero que o ano que vem a gente esteja aí escolhendo mais filmes. Aplausos. Obrigada.